Fala galera, beleza? Hilton aqui Pode ser um começo rápido Meia noitezinha Prometi pra vocês que esse vídeo seria 110k de consumo Oh, isso é nova? Missão ativa, super corsário Repete, mandar o print pros meninos A Kalchenko, né? Que o Tchenko que tá pedindo muito no grupo de sugestão Nossa Eles colocaram na recarga diária Cacilda, mano Eu literalmente Deixa eu Eu literalmente agora meia noite Eu fiz uma recarguinha de 10 Mas eu fiz por causa disso aqui Eu vou mostrar pra vocês Vamos ver se vai passar de novo no meu cartão Que às vezes esbuga Eu fiz Por causa disso aqui Por causa que vem 4 desse Vamos lá Provou Cadê? Provou e não caiu Beleza Ah, nem ferrando Eu tô com muito azar Vamos lá Acho que cai durante o vídeo Caraca, mano Sério mesmo, pessoal Fiz a recarga Não caiu Deixa eu ver aqui o negócio Minhas compras Compras aprovadas Oh, não tá Ué Beleza, né Beleza Já reclamando aqui Vamos fazer o consuminho Eu preciso comprar alto-falante, pessoal Comprar alto-falante Porque eu estou sem 48 mil Eu acho que essa quantidade aqui Dá certinho 55 Passou um casinho Não tem problema Como eu falei pra vocês Eu vou fazer esse consumo 5 dias seguidos, galera Vejo que eu não peguei nada Vamos ver como é que tá o ranking O ranking tá bonito, hein Ó, eu tô Quem Quem é Perigoso aqui é o Wendel O Nanaro Que é o K Que ele trocou de conta Eles são os mais perigosos Eu não tô fazendo pra pegar nada, não Só tô fazendo pra brincar mesmo Eu vou juntar os golds Agora eu prometo Realmente eu vou juntar, tá Realmente eu vou juntar Então eu vou No vídeo aqui Eu vou guardar pra vocês verem Que eu peguei o outro Eu já tentei Não vou mentir pra vocês não Tava na euforia de Tava na euforia de fazer um negócio Vamos guardar Guardar Na real Eu acho que faz até um FCzinho Aqui, quer ver, pessoal Vet não upa Mais um embelezar Quer dizer, o XAML vai upar Mais um KGFC Embelezar Talvez Embelezar vai upar certinho, ó Mais 800 GFC Coisa linda Vamos abrir esses balzinhos Ok Top Toma Exclusive World de novo É Tamo indo O vídeo de PVP se viu que a gente não tá com sorte de transformar O grupo de consumo tá faltando Acho que é isso Eu confesso que eu tô um pouco chateado Que minha recarga não caiu, né Enfim Enfim Já Já vou pra vocês Eu já volto aí Rapaziadinha Relogando aqui, ó Mentira Acabei de chegar em casa Eu vou Eu vou viajar cedo, pessoal Então hoje eu quero fazer o consumo já Isso Tá Me manda pra DM Ver se ele compra Ô, louco Tá, beleza Eu tenho que gastar 55k É... Rapaziada Eu tô com muita vontade De gastar 55k Na fazenda Pra ver se eu pego algum pet Três estrelas Então Ô, bugou não Não quero Vai que a gente dá sorte Porque apareceu pra um menino aí Uma germine, mano E se eu pegar algum desses pets É interessante Eu só vou dar uns cliquinhos aqui Rápido Frango não É, eu vou consumir aqui Pessoal Caso apareça alguma coisa Eu mostro pra vocês Mas de tudo jeito Eu volto coletando os prêmios, tá Vou gastar aqui É, apareceu muito pet 2 estrelas Mais 3 estrelas mesmo Que é bom nada A saga continua Ainda nesse vídeo Possivelmente Eu vou fazer uma recarga de 22 É... Eu devia ter feito antes, né 5k, 10k, alguma coisa Pra fechar essa VIP Que ela termina hoje Coletei tudo Vamos ver o rankingzinho Como é que tá Tamo em primeiro Até o presente momento Só que aquilo Eu já estabeleci Quanto que eu vou gastar Todo mundo sabe Que é 275 Não irei além disso Vamos coletar Abrir esses baús que veio Só pra ver se a gente Dá uma sorte Eu vou pedir desculpa Eu tentei 4 goldzinha Tentei 4 Mas o resto A gente tá juntando Até... Vamos ver aqui Tamo com 8 8... 8... Aí... Cadê pontos do shopping 9... E... Ainda tem... A gente vai pegar de missão Vai dar bom esse gold aqui, pessoal Esse gold vai ser essa semana Ou não me chama Juninho Brincadeira Vamos abrir o baú aqui Exclusiva bronze Nossa, pensa um 4 Exclusiva prata Então Exclusiva ouro de novo Não, já tenho Essa aqui ainda Deixa eu ver É, não mudou nada Essa daqui que a gente tá na luta Agradeceu o Claudinho Era isso, rapaziada Não tem muito mais o que fazer É Fizemos o que pudemos Já Rapaziada Vamos fechar esse vídeo Era pra ser 110k De consumo Mas eu vou fazer 165 É... É, 165 Mas por quê? Chegou A missão VIP Tudo Só que eu não Pra mim Que eu faço conteúdo Ia estourar demais Se eu pegar e fazer Mais essa recarga Por causa que eu fiz A recarga de 22k De... Da VIP Que acabou sexta Só que eu não estava em casa E o Claudinho coletou Ah... Deixa eu ver se é alguma coisa Eu acho que ele pegou tudo aqui Então vamos lá Eu tenho que fazer 55k de consumo Porém Eu tenho que fazer De 11 em 11, pessoal De 11 em 11 Aí eu tô pensando Em comprar uns baús Aqui vai dar Vamos ver, ó 10k Faltou quanto? Aí eu acho que no final Eu tenho que doar Por causa que veio aqui Um consulcard Tem que doar 3 cupons Doação Então beleza Vou pegar todas as cartinhas Eu dou 3 cupons Certo? Vou no shopping Compro 2 desse 1 desse É porque a gente Precisa dos terninhos Aí aqui, ó Pra gente fazer rápido Coletou Aí 2 desse 1 desse 2 3 cupons Vamos lá 2 Aí vem 2 3 cupons É, deu pra fazer um processo Bem rápido até Ó 2 desse 1 desse Aí foi a quarta vez Agora a gente faz a última Eu vou abrir os baús Pra gente ver Tudo certinho É uma coisa Que é difícil dizer, né Porque às vezes Minha opinião Pode ser que o povo não gosta Mas por exemplo Vou no spoiler pra vocês A VIP de 55 É um pet 3 estrelas É o pet da formiga Tipo, não é o melhor pet Só que com o pet 3, né Já fica, pô Dá 50k pra adotar Parece que ele Sei lá Se quer facilitar Não, super dando 5 A gente tá full E por que que eu não vou fazer Pra vocês agora? É por causa que Eu vou ver se o Cronin Ajuda a ruxar, né Essa missão aqui Pra gente pegar mais 15 esferas de gold Que nós já temos aqui, ó 18 Só que possivelmente Vai dar bastante gold, pessoal Fé que No domingo Quando vocês forem ver a evolução A gente vai estar dourando Certo? Vamos ver como é que ficou Aqui todas as coisas Ó, 226 Acho que eu vou parar por aqui Já o consumo Não vou consumir mais Eu falei que ia ser 275 Mas eu acho que eu vou parar já Vamos dar uma ajeitada aqui Vou dar uma outra ajeitada aqui Vamos ver os baúzinhos 6 de bronze Ok Meia boca Podia pegar o prato aqui Meia boquinha Douradinho Vê o que é Nossa, mano É Meio decepcionante Não vou Tipo vocês não Tá bem decepcionante Esses prêmios É O FC caiu Por causa que eu tô com um pet Da Germine Que a gente tá fazendo Corsair Meia noite Que veio na missão da recarga E é duro a gente ficar trocando O pet duas vezes por dia Tipo Coloca um pet E depois volta um pet É dois card cupons à toa Então eu deixei o Germine E depois eu vou colocar o Bugou Ou o pet que a gente for usar Pra fazer o combatezinho Show A continha tem 382 É Vamos ver o que vai ser feito Foi bastante consuminho Pra galera aqui ó Auzinho da fama Vamos lá O Kaique É incomparável A conta dele José Super forte também Penzão Parceiro nosso Faleci O Spock Que é o nosso parceiro Menino semi-jogador Bonnie Agora que eu vi Que ele votou o Nick E o Gold Rapaziada E agora a gente Bom mano Vou pedir pra vocês Energia positiva Nesse sábado Certo Pra que no próximo vídeo Domingo A gente já esteja Trazendo esse Gold Então é isso Espero que vocês entendam Por que que eu vou fazer Duas partes A gente vai ruxar as coisas Pra ver se vamos ter sorte Aí Pra trazer esse Gold Eu acho que eu vou tentar As fusões no vídeo também Belezinha Tamo junto É nóis Um ótimo sábado E aguardem ansiosamente O domingo comigo também Só pra fechar aqui Eu vou Mano É a segunda rara Que saiu Eu vi uma cabeça de boa E o pessoal fez tique Eu vou atualizar As 10 vezes Com o ticket aqui Só pra fechar de vez Nada de bom É isso Fui Fui